A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado Fez chorar de dor, o meu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semea Avento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, meu coração Vai, meu coração Pede perdão Pede perdão Não é nunca perdoado Pede perdão 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 Tão desamado Vai meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ser amado Perdoado Não merece ser Amado